Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam A Arte de Curar, de Dr. Bernie S. Siegel com Cynthia J. Hearn, narrado por Elis Marina. Agradecimentos Reconheço e agradeço o empenho de Cindy Hearn e Georgia Hughes, bem como Andrea Hurst, assistente da minha gente que me ajudaram a organizar este livro. Não posso deixar de expressar minha gratidão aos que têm sido meus orientadores e mestres ao longo da vida, minha esposa Bob, nossos filhos Jonathan, Jeffrey, Stephen, Carolyn e Keith, e suas famílias, e aos meus amigos quadrúpedes, muito numerosos para citar a todos. Dr. Bernie S. Siegel Introdução As Grandes Perguntas Portanto, para que a cabeça e o corpo sejam saudáveis, deve-se começar pela cura da alma. Essa é a primeira coisa. Platão Ontem fui tratar da renovação da minha carteira de motorista. Prevendo as filas e a longa espera habituais, todos querendo ser liberados o mais rápido possível, a minha expectativa não era das melhores. Pouco depois que cheguei, porém, uma funcionária chamou o meu número. Olhei ao redor, surpreso. Muitas pessoas estavam à espera havia bem mais tempo do que eu. Devia ser a vez de outra pessoa. Mas ela repetiu o meu número. Então me levantei e me dirigi ao balcão. Ao me aproximar, um sorriso de reconhecimento espalhou-se em seu rosto. E ela logo me lembrou de que eu havia operado sua mãe muitos anos antes. Tivemos uma conversa agradável em que me informou que a mãe estava muito bem. Ao término do atendimento, ela ainda agradecia a minha participação na recuperação da mãe. Não se referia à cirurgia ou à quimioterapia, mas à vida da mãe. Imagine você. A questão não era o corpo físico ou a doença, mas tudo o que contribuiu para dar sentido à vida da mãe. Ao sair da repartição, eu me sentia maravilhosamente bem. O nosso encontro não tinha sido acidental ou casual. Fora um presente, uma dádiva. Não existem coincidências. O que estou para dividir com você, o que me levou a uma nova compreensão da natureza da vida, não procede das minhas crenças, mas da minha experiência pessoal e do meu trabalho com pacientes e suas famílias. A minha atitude, manter a mente aberta, me possibilitou tirar muito maior proveito das minhas experiências e me tornar um médico melhor do que os colegas que dizem que não podem aceitar o que não conseguem entender ou explicar. Se não procuramos o conhecimento, não aprendemos. Perdemos a oportunidade de viver a vida de modo criativo. Por isso, nunca deixei de fazer a mim mesmo as perguntas importantes. O que entendo por perguntas importantes? As perguntas que precisamos fazer são estas. Como o invisível se torna visível? Que parte do nosso ser continua vendo quando deixamos o corpo físico numa experiência de quase morte? Como conhecemos intuitivamente os planos elaborados pela mente inconsciente? Como clarividentes e sensitivos se comunicam com pessoas e animais à distância ou mesmo mortos? Como a comunidade de células do corpo informa a mente consciente suas necessidades e estado de saúde? Qual é o idioma da criação e da alma? O invisível a que me refiro é o que habita em nosso corpo físico, mental, emocional e psíquico. Todos nós praticamente tomamos consciência da nossa harmonia ou desarmonia interior por meio de estados de espírito, de sentimentos e de sintomas e dependemos de consultas médicas e exames laboratoriais para saber o que acontece no corpo. Mas imagine se pudéssemos prever que um mal-estar físico ou um surto emocional se manifestaria. Seríamos muito mais saudáveis e nossa vida se tornaria bem mais plena. Devido às limitações da formação médica, raramente temos a opção de descobrir as verdadeiras causas das doenças. No entanto, é possível prevenir a doença e o colapso emocional. Removendo a tampa do inconsciente, podemos ser guiados por um saber mais profundo. As práticas e técnicas que nos levam para dentro de nós mesmos fazem com que possamos nos comunicar com a inteligência maior e aprender com ela. Quer optermos fazer isso por meio de desenhos espontâneos, sonhos, meditação, trabalho com a respiração ou recorrendo às inúmeras práticas que nos introduzem no âmbito de cura da nossa sabedoria interior. A comunicação com a inteligência maior não só é possível, como também acontece o tempo todo, quer tenhamos consciência dela e estejamos em sintonia com ela ou não. A mesma inteligência, que promove a comunicação das células no corpo humano, está presente em todas as formas de vida. Ela se caracteriza pela fluidez e se movimenta com intenção e também com despreocupação, vencendo todas as barreiras da matéria, do tempo e do espaço. Ela nos auxilia de maneiras que muitas vezes parecem coincidências. Acontecimentos inexplicáveis, curas e mensagens de prevenção ou de consolo surgem precisamente no momento em que precisamos deles, como aconteceu comigo ontem, quando o tempo de espera para renovar a carteira de habilitação foi abreviado e terminou com o presente da gratidão. Para receber essa comunicação, quer ela chegue por meio dos símbolos ou das palavras, você precisa quietar a mente, como um lago tranquilo, sem turbulências que perturbem as reflexões. O que aconteceu comigo hoje serve de exemplo. Eu cuido da minha esposa, Bob, que sofre de esclerose múltipla há várias décadas. Há dias em que preciso dedicar tanta atenção a ela e, ao mesmo tempo, cumprir outras obrigações que tudo parece me abater. Às vezes, é um problema sério aceitar meu destino e aprender a lição da compaixão. Ao dedicar quase toda a minha vida à cura das pessoas, sempre as incentivei a cuidar de si mesmas do mesmo modo que cuidam de outras pessoas. Mas pode ser difícil fazer o que se prega quando se cuida durante muito tempo de alguém que se ama. É fácil esquecer que também temos necessidades. Hoje de manhã, levei os cachorros para passear num dos meus lugares favoritos. O cemitério próximo de casa já existe há vários séculos. Ele está localizado no subúrbio da cidade e raramente vejo alguém por lá, exceto quando algum aniversário de morte é celebrado ou se realiza um funeral. Como o local é sossegado, posso deixar os cães soltos. Para mim, é como fazer uma meditação andando e, para eles, é uma aventura. Os cães são mestres do viver no momento. Hoje eles farejaram alguma coisa à beira do caminho, distante dos túmulos. Fui até o local e encontrei um ursinho de pelúcia branco com a mensagem me ame sobre o peito. O urso estava tão limpo e conservado como se tivesse acabado de sair da loja. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Li novamente as palavras em voz alta me ame. Senti como se alguém tivesse deixado o ursinho ali sabendo que essa era a mensagem que eu precisava. Foi um presente maravilhoso. Coloquei o ursinho no bolso e voltei para casa. Coincidências aparentes como essa ocorrem exatamente quando mais se fazem necessárias. Quando dedica alguns momentos ao silêncio, você aumenta as oportunidades de receber mensagens de amor e de apoio. O pequeno urso está hoje no balcão da cozinha com outros ursinhos que encontrei. Eu crio pequenos santuários com eles para aplicar terapia em mim mesmo ao longo do dia. A linguagem da criação e da alma se expressa de muitas maneiras, às vezes num sussurro sutil, outras vezes manifestando-se muito claramente fazendo com que seja difícil duvidar, quanto mais ignorar. Em geral, minha atitude era de ceticismo porque eu pouco sabia e entendia. Eu não fui treinado para olhar através de outras lentes. Com o tempo, todavia, aprendi a estar disponível a outras formas de comunicação e a outras possibilidades. Testemunhei uma sensitiva na Califórnia localizar nosso gato perdido em Connecticut. Quando aprendi que somos mais do que um corpo, passei por uma experiência de quase morte. Tive experiências com vidas passadas e recebi mensagens de pacientes mortos por intermédio de médiums. Cheguei, inclusive, a ouvir vozes de mortos falando comigo. Não procurei nenhuma dessas experiências, mas as vivi. Em vez de negar realidades dessa natureza, alegando que não conseguia compreendê-las, seguindo o exemplo dos astrônomos e dos físicos, procurei aceitar o que eu vivenciava, explorar o invisível e me comunicar com ele. O psicoterapeuta Ernst Rossi observou que as experiências, sensações, pensamentos, imagens, emoções e comportamentos com que convivemos a todo instante podem modular a expressão gênica e a neurogênese de formas que podem realmente alterar a estrutura física e o funcionamento do nosso cérebro. Com isso, ele quis dizer que nossa mente se assemelha a um controle remoto com um número infinito de canais possíveis de escolher no depósito da consciência maior e que nosso corpo é como a tela do televisor que aciona os canais que sintonizamos. Se nos limitarmos aos canais frequentados por nossos iguais, toda a nossa vida irá se amoldar aos limites do horizonte deles e a nossa medida de sucesso irá se basear no grau de reconhecimento que alcançamos. Em outras palavras, se você for assíduo ao canal financeiro e não ao canal da espiritualidade, toda a sua vida girará em torno de bens materiais e a sua medida de sucesso se baseará no que você acumulou. Se você for assíduo ao canal da espiritualidade, a sua vida se orientará para a melhoria do mundo e a sua medida de sucesso se baseará no que você fez para aperfeiçoar a vida. Você não é mais governado por normas e estatutos sociais, políticos e religiosos. Sua vida, um presente de Deus para você, se torna seu presente para Deus por intermédio das suas ações. Podemos conceber a consciência como um campo universal que afeta todos nós, uma realidade constatada por estudos realizados por físicos quânticos, obras como o de Psychobiology of Gene Expression, de Ernst L. Rossi, dão uma ideia do processo de funcionamento da mente universal. Rossi menciona uma forma de inteligência que se comunica através de mudanças em nossos genes. Ele escreve, Essa classe especial de genes, genes de ativação imediata, pode reagir a sinais psicossociais e a eventos vitais significativos de forma adaptável em questão de minutos. Os genes de ativação imediata são descritos como os mediadores recém-descobertos entre a natureza e a nutrição. Eles recebem sinais do ambiente para ativar genes que codificam a formação de proteínas, que então executam as funções adaptativas da célula na saúde e na doença. Os genes de ativação imediata integram mente e corpo. Eles são atores principais na medicina psicossomática, na cura mente-corpo e nas artes terapêuticas. Se você tem dificuldade em acreditar que os genes podem agir para comunicar mensagens importantes que iniciam respostas de sobrevivência imediatas, considere como as bactérias aprendem a resistir aos antibióticos, como os vírus resistem aos antivirais, como os ferimentos de seres vivos curam, como os seres vivos resistem aos parasitas e assim por diante. Todos esses processos necessitam de uma forma de inteligência que domine a situação e, em seguida, comunique a resposta desejada às demais células do corpo. Para que o conhecimento passe para gerações futuras, isso precisa ser feito no nível dos genes. O conhecimento e as lembranças são armazenados não só no cérebro, mas também nas células do corpo. Esse fato se torna mais evidente quando o receptor de um transplante de órgãos acorda da cirurgia com lembranças novas, exclusivas e algumas preferências do doador do órgão. Logo depois que Claire Sylvia se submeteu a um transplante duplo de coração e pulmão no hospital Yale New Haven, perguntaram-lhe o que ela mais desejava naquele momento. Ela respondeu, Na verdade, estou morrendo de vontade de tomar uma cerveja. Ela se perguntou, Por que eu disse isso? Ela não bebia cerveja e nem gostava de cerveja. Acontece que o coração doado pertencia a um adolescente que adorava tomar cerveja e andar de moto. Mais tarde, ele apareceu a Claire em sonho e revelou seu nome. Por fim, ela acabou localizando a família do doador por meio do obituário do filho, conheceu os pais do jovem e ficou a par de outros detalhes a respeito dele. Claire, que analiso em maior profundidade no capítulo 4, pediu-me que a visitasse porque, embora todos pensassem que estivesse fora de si, ela sabia que eu a entenderia. Ela escreveu um livro sobre sua experiência, A Change of Heart. Quem analisa outra forma de inteligência invisível e de comunicação fora do corpo é Lynn McTaggart no livro The Field. Ela escreve Os físicos quânticos descobriram uma estranha propriedade no mundo subatômico chamada não-localidade. Essa propriedade é a capacidade de uma entidade quântica, como um elétron individual, por exemplo, influenciar outra partícula quântica instantaneamente a qualquer distância, mesmo não havendo troca de força, ou energia. A partir do momento em que ocorre qualquer contato entre partículas quânticas, estas mantêm seu vínculo, mesmo separadas, de modo que as ações de uma sempre influenciarão a outra, por mais distantes que estejam uma da outra. Evidências de comunicação invisível entre partículas menores que o átomo já são conhecidas há bastante tempo. Por exemplo, mutações biológicas em uma variedade de planta numa parte do mundo foram registradas na mesma variedade em outras partes do globo. O conhecimento também é comunicado. Quando uma espécie animal aprende a usar uma vara como instrumento para realizar uma determinada tarefa, indivíduos da mesma espécie aprendem a mesma habilidade em outras partes do mundo, apesar da inexistência de qualquer meio de comunicação ou de ligação física visível. Na Inglaterra, depois de muitos anos de entrega de leite, pássaros começaram de um momento para o outro a bicar garrafas de leite abertas deixadas à porta das casas. Durante a Segunda Guerra Mundial, as entregas foram suspensas. Quando a guerra terminou e as entregas foram retomadas, os pássaros recomeçaram imediatamente a bicar as garrafas. Considerando o tempo decorrido, poucos indivíduos desse segundo grupo de pássaros seriam sobreviventes da época em que a entrega tinha sido interrompida. Como filhotes não treinados poderiam saber de modo tão rápido o que fazer? Assim que os físicos identificaram a não localidade, a propriedade subatômica das partículas quânticas de influenciar outras partículas sem a permuta física de força ou energia, observadores compreenderam que ela é a explicação para certos fenômenos, como o de animais demonstrando habilidades que não lhes foram ensinadas. O que percorre o mundo e passa de geração a geração não é matéria, mas inteligência. Na medicina ocidental, quando os médicos ouvem alguma coisa que não constou da sua formação ou treinamento, muitas vezes dizem não posso aceitar isso. O que querem realmente dizer é não sei explicar isso, e então rejeitam. Mas para usar o potencial que temos, precisamos manter a mente aberta. William Bergson, PhD em seu livro The Energy Cure, Unraveling the Mystery of Hands on Healing, descreveu sua pesquisa experimental com capundongos inoculados com um tipo de câncer agressivo, cujo histórico previa evolução para o estado terminal em 100% dos casos em questão de semanas. Bergson treinou estudantes e pesquisadores a aplicar uma técnica de cura por imposição das mãos denominada recorrência imagética, imagicycline. Os pesquisadores nunca haviam praticado a cura e tampouco tinham qualquer interesse ou fé nela. Na maioria dos casos, os camundongos ficaram totalmente curados. Esse resultado ocorreu não uma vez, mas muitas vezes ao longo dos experimentos controlados realizados em laboratórios científicos de várias instituições muito respeitadas. Os próprios colegas de Bergson, que haviam observado os experimentos, visto os controles e testemunhado dos resultados surpreendentes, não acreditavam que a medicina tradicional levaria o trabalho dele a sério. Experiências de quase morte nos dizem que somos mais do que apenas corpos físicos. Young dizia com frequência que psique e matéria são aspectos complementares da mesma realidade. Acredito que esses dois aspectos se comunicam um com o outro através de imagens, da linguagem da criação e da intenção. Por meio de imagens em sonhos e em desenhos espontâneos, podemos entrar em contato com nossa sabedoria interior e revelar a pessoa que realmente somos. Podemos remover imagens negativas implantadas em nossa mente e reeducar nosso pensamento com visualizações criativas e afirmações positivas para adotar atitudes de promoção da vida. Podemos aprender a viver no momento e a utilizar o poder de cura de práticas diárias como o riso, a meditação e a manutenção de um diário pessoal. Amar e curar nossa vida não significa apenas derrotar a doença. Consiste também em ser saudáveis, ter paz interior e encontrar a realização. Em A Arte de Curar discuto sobre todos esses temas e também enfatizo os benefícios que podemos obter trabalhando e aprendendo com animais, com clarividentes e com intuitivos. Ao compartilhar histórias reais de pacientes, espero ilustrar de forma concreta como outras pessoas incorporaram práticas criativas com resultados positivos. Também ofereço ao longo do livro inúmeros exercícios prescritivos intitulados Prescrição do Médico para ajudar você a explorar seu próprio mundo de sabedoria interior. Desde que renunciei à cirurgia para facilitar a cura dos meus pacientes de modo diferente, me refiro a mim mesmo como cirurgião junguiano. Hoje, uso instrumentos diferentes dos cirúrgicos para ajudar os pacientes. Quatro desses instrumentos são uma caixa de creiões, uma pistola de água, qualquer objeto que faça barulho e uma caneta mágica. Você vai tomar conhecimento do grupo de terapia dos pacientes excepcionais de câncer que minha esposa Bob e eu começamos. O grupo ainda se reúne regularmente e ajuda centenas de pacientes a curar a própria vida e também o corpo. As pessoas têm a capacidade interior de induzir a própria cura. Vi repetidas vezes pacientes meus alcançar muitos resultados positivos depois que tomaram a decisão de adotar algumas das técnicas e atitudes descritas nesse livro. No meu site bernesegalmd.com ofereço livros e CDs de meditação em inglês além de orientação individual na sessão Ask Bernie a Question. Pergunte ao Bernie. Nos muitos artigos e entrevistas postados na página, recomendo instrumentos criativos que orientam as pessoas no processo de tomada de decisão que adotam em sua vida diária e quando se deparam com diferentes desafios. Este livro tem como objetivo a intenção de ampliar o número desses instrumentos ajudando as pessoas a aprender a viver ou morrer em harmonia, plenitude e paz. Quero compartilhar meu método de cirurgia junguiana com o mundo em especial com os profissionais da saúde e com os pacientes e suas famílias para que compreendam como aspectos somáticos da saúde e da doença são inseparáveis da integração natural de mente, corpo e espírito. Despendemos imensas quantidades de tempo e de dinheiro na exploração do espaço exterior, mas o espaço interior oferece o mesmo deslumbramento e mistério e deveria ser incluído na educação dos nossos profissionais da medicina. Quando abrimos a mente, quando damos ouvidos à nossa sabedoria interior e à consciência maior e nelas nos inspiramos, iniciamos a jornada realizadora e às vezes milagrosa para a saúde e a cura autoinduzida. Quando aceitamos empreender essa jornada, tornamos-nos artistas e nossa vida passa a ser a tela. Convido você agora a ser curioso e aberto como uma criança. Segure minha mão e caminhe comigo por essas páginas. Trabalhando juntos, você logo descobrirá que esteve criando, praticando e vivendo a arte de curar. Quando o artista está vivo dentro de nós, tornamos-nos seres criativos, estimulantes, com quem todos à nossa volta podem se beneficiar. Assim, continue ouvindo, pegue seu pincel e paleta e comece a viver sua verdadeira vida. Capítulo 1 O Despertar do Médico Enterrado no subconsciente, no recesso mais remoto da memória, encontra-se o conhecimento de tudo o que precisamos saber sobre a existência. Rabino Noah Weinberg Imagine como você se sentiria se, olhando nos olhos de uma pessoa, tivesse de dizer Você tem câncer em estágio 4. Essa informação muda radicalmente a vida dessa pessoa. Observe a expressão de consternação no rosto dela e dos familiares que a acompanham. Imagine em seguida o estado de um paciente desacompanhado, sem ninguém para apoiá-lo ou receber o mesmo diagnóstico. Em ambos os casos, você é a corda de salvação e a fonte de esperança do paciente. Você é seu orientador e guia pessoal no caminho para a sobrevivência e pode ajudá-lo a realizar seu potencial por meio da cura autoinduzida. Eu me tornei médico porque gosto das pessoas e queria ajudá-las a se recuperar quando adoeciam. Mas depois de exercer durante anos a profissão de pediatra e cirurgião geral e da realização de centenas de cirurgias, me senti arrasado ao constatar que não conseguia recuperar ou curar todos os meus pacientes. Fiquei profundamente angustiado e para agravar ainda mais a situação sem ninguém com quem conversar sobre o assunto. E também me revoltei porque a minha formação médica não me havia preparado para lidar com a vida das pessoas. Me ensinaram apenas o funcionamento mecânico da medicina e da cirurgia. Cheguei a escrever aos diretores da faculdade que frequentei dizendo vocês fizeram de mim um excelente técnico mas não me ensinaram a cuidar de mim mesmo e dos meus pacientes. Um médico aposentado que depois se formou em teologia e se tornou capelão na escola de medicina de Yale realizou um estudo no qual como parte da pesquisa perguntou aos cirurgiões como se sentiam ao exercer a profissão. Com todos os entrevistados ele precisou repetir a pergunta de três a cinco vezes antes de obter a resposta eu penso quando esses cirurgiões por fim usaram as palavras eu sinto em sua maioria disseram que se sentiam pesarosos e que não queriam conhecer seus pacientes mais intimamente. Muitos outros estudos revelam que os cirurgiões sofrem de depressão esgotamento profissional e ideação suicida em graus mais elevados do que a população em geral e que na eventualidade de um erro cirúrgico ou quando a cirurgia não resolve o problema ficam ainda mais atormentados. Além disso dentre as profissões mais estressantes como ser policial assistente social professor e enfermeiro eles são os que menos procuram orientação ou ajuda psicológica. Na tentativa de evitar o sofrimento emocional os cirurgiões muitas vezes se distanciam dos pacientes e os identificam pelo diagnóstico ou doença pelo número do quarto ou pelo tratamento. Ouvi médicos falar com colegas sobre pacientes e se referir a eles como a mastectomia dupla ou o glioblastoma mesmo próximos o suficiente para ser ouvidos pelo paciente. Que imagem lhe vem à mente quando eu digo a mastectomia dupla? Você vê o semblante de uma mulher que tem família marido e filhos que a amam? Não você só vê a deformação e as cicatrizes do corpo. Para mim um médico que atende pessoas mas não sabe ouvi-las e se comunicar com elas é como um padre ou pastor que não sabe falar com Deus. Quando um paciente percebe que seu médico não o vê como um ser humano a doença e o próprio tratamento se tornam motivo de medo ainda maior sentimentos de isolamento e impotência se instalam no indivíduo e afetam sua capacidade de sobreviver. Quanto mais eu praticava medicina como cirurgião mais difícil se tornava não me sentir um fracasso com relação aos meus pacientes e a mim mesmo. Eu não conseguia compreender por que Deus havia feito um mundo tão imperfeito. Em 1977 ouvi falar de um seminário intitulado Fatores Psicológicos Estresse e Câncer apresentado pelo radio-oncologista Carl Simonton. Nos primeiros anos de sua carreira o doutor Simonton observou que quando pacientes com cânceres semelhantes recebiam a mesma dose de radiação os resultados das aplicações variavam de maneira considerável. Ele identificou as variáveis entre os pacientes e constatou que a única diferença significativa em termos estatísticos parecia estar na atitude e na vontade de viver dos pacientes. Concluiu então que pessoas com uma atitude mais positiva em geral viviam mais e eram menos suscetíveis aos efeitos colaterais da radiação. Às suas técnicas terapêuticas o doutor Simonton acrescentou orientações de estilo de vida que incluíam meditação e imagem mental e ajudou a desestruturar o modelo rígido das práticas médicas estabelecidas da época. Os resultados de suas pesquisas indicaram que quando orientações de estilo de vida faziam parte do plano de tratamento médico para pacientes com câncer em estado avançado o tempo de sobrevivência desses pacientes duplicava e a qualidade de vida melhorava. Simonton publicou os resultados dos seus estudos em revistas médicas e em Getting Well Again um livro escrito em coautoria com sua mulher Stephanie Matthew Simonton psicóloga e James Crichton. Fiquei empolgado com a possibilidade de participar do seminário do doutor Simonton alimentando uma grande expectativa de aprender alguns procedimentos que ajudariam a mim e a meus pacientes. Eu imaginava que o evento teria como público alvo médicos e outros profissionais da saúde e fiquei decepcionado ao constatar que eu era o único médico no auditório. Excetuando dois psicólogos todos os demais participantes eram pacientes com câncer. No meu trabalho como cirurgião muitas vezes eu visualizava um procedimento cirúrgico minuciosamente no dia anterior à operação preparando-me para as estruturas anatômicas sobre as quais atuaria e prevendo as dificuldades que poderiam surgir durante a cirurgia mas não tinha experiência prévia com imagens mentais orientadas. Meu ceticismo era muito grande então quando Carl Simonton colocou uma música suave e pediu aos presentes que fechassem os olhos eu estava sentado bem na frente ao lado de um dos meus pacientes e quando Carl olhou para mim fechei os olhos para que não pensasse que eu não queria seguir as orientações quando ele disse vocês verão o seu guia interior se aproximando pensei isso é bobagem não vim aqui para isso eu me dedico a arte a pintura na verdade o que significa que sou uma pessoa visual apesar do meu ceticismo inicial fechei os olhos e acompanhei a voz de Carl e em poucos instantes comecei a viajar pelas imagens orientadas visualizando com clareza e em detalhes a experiência que tive foi incrível de repente a questão não era mais em que acredito mas sim que experiência tive em cada exercício aplicado minha mente predispôs-se a aceitar realidades a que eu não havia sido exposto durante a minha formação profissional a lente da minha percepção começou a mudar observei fascinado como os participantes relaxavam realmente e como expressões de felicidade esperança e serenidade transformavam seus semblantes em vez de se sentir vítimas da doença passavam a compreender que possuíam recursos interiores poderosos para a cura e para a solução de problemas em 1979 depois de participar de outro seminário de apenas três dias conduzido por Elizabeth Kubler-Ross voltei ao trabalho no final do dia um dos meus colegas o doutor Richard Selzer me disse você não é mais o mesmo o que você quer dizer? perguntei você é uma pessoa completamente diferente ele disse vai abandonar a cirurgia ele percebeu a mudança de consciência que tinha ocorrido em mim e viu intuitivamente o que eu não via ele estava certo dez anos depois deixei a prática cirúrgica e passei a conversar e a ajudar as pessoas a se curar de outra maneira como ele sabia o que o futuro me reservava que intuição o inspirou e de onde ela vinha quando participei do seminário de Elizabeth Kubler-Ross o trabalho que fizemos com desenhos espontâneos revelou em questão de horas aspectos e informações incríveis sobre minha vida dada minha formação médica e meu conhecimento de anatomia eu discernia nos desenhos feitos pelas pessoas coisas que um psicoterapeuta em geral não perceberia em particular a estrutura de vários estados doentios e de tratamentos que esses desenhos revelavam de maneira inconsciente vazamentos subconscientes de informações apareciam em desenhos como árvores nuvens e pessoas e expunham o verdadeiro estado físico emocional e espiritual do paciente as imagens se tornavam símbolos da verdade interior e exterior de cada pessoa nesse seminário eu soube que Carl Jung era fascinado pelo conhecimento subconsciente que os indivíduos tem do corpo e da psique e que se revelava nos desenhos dos pacientes dele foi a partir desse momento que passei a acreditar e que uma caixa de creyons se tornou um dos meus instrumentos terapêuticos comecei a pedir a meus pacientes e a seus familiares que desenhassem figuras essas figuras nos ajudariam a tomar decisões terapêuticas com base não apenas no intelecto mas no conhecimento interior e também nos ajudariam a compreender as relações familiares e os problemas psicológicos me irritei com o fato de que a escola de medicina em geral não aborda o tema do significado dos desenhos e dos sonhos em sua relação com fatores físicos e psicológicos ainda não encontrei um aluno de medicina ou um médico que tenha aprendido durante seus estudos que Carl Jung podia diagnosticar um tumor no cérebro a partir de um sonho do seu paciente quando me dei conta do pouco que eu sabia apesar dos muitos anos passados na escola de medicina entrei em contato com terapeutas junguianos para conhecer o trabalho que realizavam e os princípios que os norteavam Greg Firth psicólogo junguiano e autor de The Secret World of Drawings me conduziu nessa caminhada como também outra psicóloga junguiana Susan Ba que escreveu Life Pants Its Own Span ela fundamentou seu livro em estudos que realizou sobre desenhos feitos por crianças com leucemia ela também havia percebido que desenhos infantis revelam tanto aspectos psicológicos como físicos os indícios somáticos ou orgânicos ajudavam a chegar a um diagnóstico a tratar a criança e a desenvolver um prognóstico e se tornaram um meio importante de comunicação para o médico para o paciente e para a família nunca vou me esquecer da mensagem que recebi de Bah depois que lhe escrevi dizendo que eu havia descoberto nos desenhos dos meus pacientes ela respondeu fique calmo nós conhecemos tudo isso já fazia muito tempo que os psicólogos percebiam mudanças na saúde física das pessoas quando elas harmonizavam sua vida no meu entusiasmo escrevi também a editores de revistas de psicologia americanas e recebi a resposta de que as informações eram apropriadas mas não interessantes ao passo que editores de revistas de medicina me disseram que eram interessantes mas não apropriadas para suas publicações a reação dos primeiros editores somada a resposta de Susan Barr me confirmou que havia coerência quanto ao que os profissionais da saúde mental em todo o mundo conheciam e aceitavam antes de começar a participar dos seminários ao pensar nos meus pacientes eu vi o câncer que os afligia eu me fixava nos aspectos físicos da doença e assumi o peso da responsabilidade de curá-la depois dos seminários comecei a visualizar meus pacientes como seres humanos que tem a capacidade e o potencial para curar a si mesmos comecei a escutá-los durante mais tempo e a fazer mais perguntas como você pode me descrever o que está sentindo e vivendo palavras como confusão fracasso e esgotamento transbordavam deles se o paciente dissesse é como uma pressão nos ombros e nas costas eu perguntava o que está acontecendo em sua vida que você poderia descrever como pressão e que o está pressionando o paciente inevitavelmente falava sobre uma circunstância recente ou atual em sua vida que ele associava a sensação de estar carregando um fardo ou de ser esmagado pelo peso da responsabilidade a relação mental entre emoção e estado físico lhe possibilitava examinar maneiras de fazer mudanças que aliviariam seu fardo e dariam a seu corpo uma oportunidade melhor de se curar alguns pacientes começaram a se recuperar quando encararam a doença como uma bênção um apelo a despertar ou um novo começo uma abordagem diferente agora que eu enfatizava os aspectos positivos dos meus pacientes e os objetivos que pretendíamos alcançar não me sentia mais isolado e sob o peso da responsabilidade no seminário de Simonton uma das minhas pacientes me disse Bernie eu me sinto melhor quando converso com você no consultório mas não posso levá-lo para casa eu preciso aprender a viver nos períodos entre as consultas ouvindo-a dizer isso pensei bem não preciso me sentir um fracasso mesmo não conseguindo curar a doença posso ajudar as pessoas a viver estou fazendo alguma coisa positiva por elas então enviei cartas aos nossos pacientes com câncer dizendo se você quer viver e ter uma vida mais longa e de melhor qualidade venha para nossa reunião eu não fazia ideia do número de pessoas que responderia a carta na época eu pensava se eu tivesse câncer e meu médico me mandasse uma carta perguntando se eu queria tentar algo novo eu não incentivaria quem eu soubesse ter câncer a participar da reunião algumas horas antes do início do encontro entrei em pânico imaginava que apareceriam centenas de pessoas a ponto de formar longas filas fora do prédio onde sentariam minha esposa Bob que me ajudava a organizar o seminário me lembrou que todas as iniciativas precisam começar de algum modo em algum lugar aconteça o que acontecer pelo menos estávamos seguindo numa direção positiva ela contou algumas piadas e as risadas me ajudaram a relaxar na hora marcada menos de uma dúzia de mulheres apareceu eu não pude acreditar compreendi que precisava aceitar o fato de que apenas não conhecia o grau de vontade de viver dos meus pacientes ou suas verdadeiras motivações e desejos na opinião da minha esposa como a maioria dos meus pacientes com câncer recebeu o convite mas não deu importância a oportunidade de participar de um evento gratuito que poderia ajudá-los os que compareceram deveriam ser pacientes excepcionais e assim deu ao novo grupo o nome de pacientes excepcionais de câncer ECAP Exceptional Cancer Patients meus pacientes se tornaram meus professores uma das coisas mais importantes que me ensinaram é que o comportamento excepcional é algo que todos podemos ter e que quando aprendemos a praticá-lo tomamos consciência do nosso próprio potencial de cura membros do ECAP passaram a se sentir tão bem física espiritual e psicologicamente que muitos deles ganharam entre meus colegas de hospital a fama de ser um dos pacientes malucos de Bernie ouviram-se médicos dizer esse grupo do Bernie eles parecem um pouco doidos mas continuam melhorando e assim a descrição um dos pacientes malucos de Bernie se tornou um elogio o ECAP continua ativo até hoje ele constitui uma síntese de terapia individual e em grupo que adota recursos como meditação visualização criativa desenhos espontâneos sonhos humor e a exploração dos sentimentos seu fundamento é a confrontação afetuosa um confronto seguro amoroso e terapêutico que facilita mudanças do estilo de vida o fortalecimento pessoal e a harmonização da vida do indivíduo mais de 30 anos depois da criação do ECAP fico feliz em dizer que centros oncológicos em todo o país utilizam alguma forma de trabalho de grupo terapêutico com aplicação de múltiplos métodos a necessidade de incentivar e promover uma abordagem mente corpo espírito na medicina tradicional ainda é grande em especial na formação de profissionais da saúde mas a pesquisa científica e as atitudes estão mudando aos poucos e a direção da mudança em geral positiva neste livro espero oferecer informações e também inspiração em cada capítulo apresento alguns fundamentos teóricos sempre sustentados por histórias de pacientes e sugiro exercícios que oferecem a oportunidade de aplicar cada um desses instrumentos complementares de cura você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça